Sabe aquele sabor de um sorriso? De um abraço apertado? De um carinho inesperado? A Verona uniu o que há de mais atual em tecnologia no campo, com doses exageradas de carinho pra trazer à sua mesa uma tangerina com gostos de felicidade. Deliciosos gominhos recheados de sabor e saúde, com a vantagem incrível de não ter sementes. É docinha, fácil de descascar e tem mais fibras. Resultado de todo o cuidado empregado em cada processo. No plantio, ao beneficiamento, sempre priorizando o uso de produtos naturais. Também possui certificação internacional, uma garantia de agricultura que respeita a natureza e o consumidor. Diariamente, centenas de colaboradores cuidam de cada detalhe pra que as frutas cheguem aos pontos de venda com sabor, coloração e durabilidade insuperáveis. De um jeito que só pode oferecer quem pesquisa, planta, cole e comercializa com muito amor. Tangerinas Verona, o gostoso sabor de viver intensamente, tudo que te faz bem.